Cultivar alimentos em casa não é uma exclusividade de quem vive no interior. Moradores de grandes cidades como São Paulo mostram que é possível ter uma horta até mesmo em um apartamento. A Adriana ensina culinária para crianças e mora em um apartamento na zona sul de São Paulo. Ela faz questão de cultivar em casa alguns dos ingredientes que usa nas aulas. Para isso, preparou uma horta na varanda. Eu sempre estimulo os meus alunos e sempre amigos de que é possível, as pessoas têm aquela sensação de que tudo é muito difícil e que a horta é só para quem tem sítio ou para quem tem chácara. Mas eu acho que cada vez mais as pessoas estão necessitando disso. Aqui neste espaço de apenas 6 metros quadrados, a Adriana mantém um minhocário de onde sai o adubo para a plantação de ervas, temperos, hortaliças e até flores comestíveis. Para cultivar um jardim em casa, é preciso garantir que as plantas recebam 4 horas de luz solar por dia. Tem alecrim rasteiro que a gente pode usar, orégano, manjerona, manjericão. Tem essas condições de 4 horas de sol por dia. Para esta nutricionista, o cultivo de temperos e hortaliças garante, além de uma alimentação saudável, bons momentos de lazer. Esse prazer de você ter essa horta, ir lá na hora, colher, preparar um prato, convidar amigos, envolver tua família nesse movimento, é muito legal.